Amigas e amigos, como sempre, direi muito bom dia. Embora vocês já saibam que eu admito a possibilidade de que em lugar de dia seja tarde e que nós tenhamos que dizer boa noite. De todo modo, uma recomendação inicial sempre é necessária. Inscrevam-se para fazer as suas perguntas aqui. Eles gostam muito desse gesto, cujo significado eu ainda não entendi. Porque aqui quer dizer o tapete para mim. Mas tudo bem, aqui. E a partir desse momento, estou à vossa disposição. Mino, vamos começar com a pergunta do Marcos Nazário. Mino, a favor de sua existência, uma pergunta. Você é um entrevistado de boas respostas. Como entrevistador, você encontrou gente de igual brilhantismo? Não, esse é um leitor muito generoso, evidentemente. Claro. Na semana passada, contava a história do Jânio Quadros. que a certa altura, no meio de umas respostas dele, ele começou a devagar, falou de coisas da história. Coisas de 1600, imagina você. E aí ele, que tinha sido meu professor no Dante Legueri, me disse, você sabe do que eu estou falando? E eu disse, sim, eu sei, eu estou falando da Inglaterra, século XVII. Ele me olhou assim, atorito e perplexo. Aí eu disse, olha, o senhor, de qualquer maneira, não imagina o tamanho da minha ignorância. E ele disse, não, não, eu imagino, olhando para o telespectador, evidentemente, olhando assim, encarando. O Jânio era muito engraçado. Ele podia ser muito engraçado. Mas eu entrevistei, sei lá, digamos, Dom Paulo Evaristo Arns. Era um excelente entrevistado, digamos, e vários outros desse mesmo aporte. Lula, Lula eu entrevistei, não sei, cem vezes, sem contar os papos particulares. Então, Mino, já que você citou o Lula por último, eu vou emendar duas perguntas que tem o Lula como tema. Primeira, do Fernando Coupas da Silva. Mino, embora já tenha falado a respeito, você pode nos contar novamente como foi o seu primeiro encontro com o Lula? Quais foram suas primeiras impressões a respeito dele? Bom, eu já escrevi a respeito desse meu primeiro encontro, já escrevi no primeiro dos meus livros. e em outros, em vários livros eu contei desse meu primeiro encontro. O que se deu efetivamente foi que um repórter de Isto É, que se chamava Bernardo Leder, recebemos a seguinte informação, olha, temos que olhar para o Lula, esse é um cara que promete muito, vai ter história. Eu, além de tudo, considerei que os movimentos no ABC, as greves do ABC. A primeira grande foi a de 78, depois houve outra de 79, finalmente uma em 80, quando Lula foi preso. E eu disse, não, sim, vamos conversar com ele. E fomos, os dois. Eu escrevi depois um texto, tirando um sumo das coisas que o Lula tinha dito a respeito da sua infância, da mãe dele. E também, a respeito da situação que ele havia criado com sua liderança, na cabeça de alguns, encabeçando o movimento de outros sindicalistas, e juntando as demandas de todos, no fundo, numa forma importante de resistência à ditadura. Então, eu escrevi depois esse texto e a entrevista é de ambos, do Bernardo e minha. Eu tive uma impressão estranha, de certa maneira, porque eu entrei e a primeira coisa que eu vi foi uma reprodução de uma tela famosa do Pelizza da Voltedo, que é um pintor italiano, que se chama o Quarto Poder, se não me engano. E nela tem uma figura central enxapelada, estranhamente semelhante ao Lula, com barba, pilodes, e ele está comandando uma marcha de trabalhadores, na qual se agrega, inclusive, uma mulher que carrega o filho nos braços. Então, eu achei que o cara que tinha descido do quadro, tinha saído do quadro, e veio ao meu encontro com a mesma feição severa e, ao mesmo tempo, determinada da personagem, pintada por Pelizza da Voltedo. A minha primeira impressão foi excelente, porque eu percebi logo, e é muito fácil de eu dizer, estava diante de um cidadão muito inteligente, muito inteligente em primeiro lugar, com um quociente muito alto de inteligência. E isso, naturalmente, me cativou. Ah, isso ele não dizia besteiras. Então, foi um encontro muito bom e determinante, porque logo viramos amigos. Logo jantamos, almoçamos, estivemos juntos, eu com minha mulher e ele com a Marisa. Continuando no assunto Lula, Shirley Pinheiro. Mino, qual a sua opinião sobre este pedido do Ministério Público Federal para que o Lula tenha progressão por bom comportamento? Você acha que o Lula deve se insurgir contra isso? Claro. Claro. Já, me parece que já está claro que ele não vai sair. E já está claro também que ele leva uma vitória moral, pelo menos, nesta situação. Afirma, afirma uma vitória moral claríssima, que vai ter muita repercussão fora do Brasil. Agora, é uma tentativa de achar um antídoto, depois do excelente trabalho do Dancer Intercept, e realmente as revelações do Dancer Intercept, que naturalmente a mídia não encara com a necessária seriedade. Essas revelações são definitivas para provar o quanto o julgamento não passou de uma farsa, uma fraude, uma fraude judicial monumental. Em um país onde é possível um golpe simplesmente que causa estragos monumentais, inclusive para a indústria brasileira, para a economia brasileira, e que visa apenas e tão somente aleijar de uma eleição um candidato favoritíssimo. É impensável que isso possa acontecer num país que aspira a ser civilizado e que se diz democrático. E no Marli Kevitz, o que você faria se tomasse posse hoje como presidente do Brasil? Quem? Você! Não, não tenho nenhuma ambição nesse sentido. Ambição alguma de ser presidente do Brasil, mas também da Itália. Não quero ser presidente de coisa alguma. Quero ser apenas o jornalista que sou e que continuo a ser. Mino, você falou sobre o cinema italiano e na chatice do Antonioni. Você colocaria na categoria dos chatos cineastas de filmes como Humberto D, Ladrões de Bicicleta, Um Dia Muito Especial e O Leopardo? Não, peraí, aí estamos falando de De Sica, que para mim é um dos gênios do cinema. Esses filmes que ele cita são obras-primas indiscutíveis. E O Gatopardo, do Visconti, é outro filme excelente. Excelente e muito bem interpretado, diga-se, para Lancaster. E Um Dia Muito Especial do Escola? Ah, sim. Bom, mas o Escola... Escola não fez só isso, né? Um Dia Muito Especial. É bom, bom, belíssimo filme. Do qual eu lembro sempre e tenho, aliás, um filme. Mas, imagine... Nós que éramos tantos amados, por exemplo, é um filme que deu grande notoriedade de saída. É um filme de 75, se não me engano. Mas tem uma mirada de grandes filmes. É um autor de grande qualidade, né? O cinema italiano, desse tempo, era extraordinário. Embora hoje esteja ali um dos grandes do cinema contemporâneo, que é o Sorrentino. Diego Souza pergunta... Mino, gostaria de saber sua opinião sobre o papel dos cientistas e dos intelectuais brasileiros na atual conjuntura política. A educação científica é uma solução? A participação ativa dos intelectuais pode surtir algum efeito? E parece que não está acontecendo nada disso. Na verdade, os cientistas estão sendo perseguidos brutalmente. E as iniciativas científicas de centros importantes, até reconhecidos mundialmente, essas atividades são verdadeiramente cerceadas e, quando não, canceladas. Tem nessa próxima edição, nessa edição que vai às bancas, uma matéria sobre esse assunto. É uma das nossas matérias dessa semana, sobre como existe uma perseguição às iniciativas científicas de institutos que estão aí há tempo e que fazem bem o seu trabalho. Mino, no programa da semana passada, você falou que o Haddad não seria seu candidato. Depois disso, chegaram inúmeras perguntas querendo que você falasse mais sobre o Haddad. Não, eu acho que o Haddad é um professor da USP que encarnou com raro brilho todas as visões frequentemente equivocadas da mesma USP. Então, ele não é um bom político, isso para mim é muito claro. Tem muita dificuldade em fazer política, às vezes até parece que ele não tem interesse. não acho ele um bom candidato à presidência da República e não acho que o Lula esteja certo ao insistir na candidatura dele. Embora eu saiba que o que realmente defende o Lula dentro do PT é Glaze Hoffman. Glaze Hoffman realmente é decisiva para manter Lula no topo da barricada. Lula não é o Haddad realmente. Lula atrapalha o Haddad, na minha opinião, na visão que o Haddad tem do Lula. Quer dizer, não é uma visão positiva. na minha opinião, mas também falo baseado em algumas indescrições que chegam aos meus ouvidos. Mino, nossa última pergunta de hoje, a Sônia Calil. Já acabou? Ah, que pena. Estava me divertindo tanto. Ainda não acabou, tem a última. Sim. Pois é. E a última, ela é diferente. É. A Sônia Calil fala assim, Mino, querido, eu adoro suas entrevistas, vi todas até hoje. É. Ninguém perguntou sobre sua vida afetiva. Você é casado? Conte um pouco, se puder ou quiser, sobre o tema dos seus amores. Um cavaleiro não comenta essas coisas. Os amores fazem supor momentos de encantamento e ternura e esses têm que permanecer fechados. Eu amei muito uma mulher, que foi a minha mulher, e que morreu muito jovem, aos 51 anos. Câncer, naturalmente. E que eu amei muito. Essa é uma mulher que realmente eu amei. Não, eu me despeço no fundo entristecido, porque essas perguntas não são suficientes. Deveriam continuar, noite adentro, alegariam as meias horas de uma forma excelente. Excelente. A proposito, essa moça que eu amei, de verdade, chamava-se Angelica. Tchau. 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 Tchau.